E aí, galera, aqui é a Darley da V8 Mecânicas, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina. Vou fazer o vídeo respondendo aos inscritos aqui, que é rápido, hein, galera? Eu fiz alguns vídeos aí respondendo aos inscritos no YouTube, e tem dois inscritos aí, Lindércia e o Antônio Soriano, e eles perguntaram onde fica a oficina e como faz para poder fazer agendamentos aqui na oficina. Galera, hoje em dia eu trabalho sozinho na oficina ainda. De vez em quando, aos sábados, eu tenho a ajuda de alguns profissionais. Mas eu ainda trabalho sozinho na oficina. Então, todo tipo de serviço tem que ser agendado no nosso WhatsApp, tá? É o 992828651, DDD31, tem na descrição do vídeo aí também. Costuma ter no final dos nossos vídeos aí o endereço da oficina, com a localização da oficina, tem tudo aí descrito certinho. E no início também, no início também, costuma, após aquela primeira apresentação, ter o endereço, o telefone, o WhatsApp, tem tudo isso aí. Só que eu queria explicar para vocês o seguinte. O serviço que eu realizo na oficina é um serviço demorado, a pessoa tem que se programar aí para ficar dois ou três dias, dependendo do serviço, até mais do que isso, sem o carro. Eu trabalho sozinho e eu sou meio criterioso, às vezes, para atender aos clientes. Se, por exemplo, se a pessoa vier de muito longe, eu sou bem claro, viu, galera? Se a pessoa vier de muito longe para fazer atendimento na oficina, dependendo de como tiver o carro dela, eu prefiro que ela faça o serviço próximo da casa dela, pela questão de segurança. Às vezes a pessoa está precisando da revisão do sistema de freio, por exemplo, quer trazer o carro na oficina, mas às vezes ela vai ter que deslocar aí 80 quilômetros, é muito perigoso. Então, alguns serviços têm que ser feitos perto de casa. Mas, se você quiser trazer aqui para a oficina da oficina mecânica, tiver um reboque, por exemplo, aí sim é preferível trazer, a gente atende aqui todo o público. Carros carburados, são alguns que a gente atende ainda, tá? Não são todos mais, porque não está achando peças mais para esses carros. E todo o serviço é sob agendamento, tá beleza? Todo o serviço é sob agendamento. Liga para a gente aí, deixa sua mensagem, que a gente responde logo em seguida, quem responde quase sempre é a minha esposa, mas conforme vai passando o tempo aí, a gente vai começando, consegue agendar uma data bacana para fazer o atendimento do seu carro e com o seu carro ficar super top. Seu carro vai ficar bacanaço de novo, beleza? E eu vou falar para vocês, galera, muitos carros vêm fazer revisão aqui na oficina e a revisão do carro está super atrasada. A pessoa às vezes leva para o mecânico para fazer o serviço, reclama que, por exemplo, está com problema na suspensão. O mecânico olha só a suspensão e não olha o sistema de arrefecimento. E nisso o sistema de arrefecimento do carro vai ficando deteriorado. E a nossa revisão, pelo menos aqui na V8 mecânica, se a pessoa trouxer para fazer revisão, é revisão de verdade. O serviço costuma ter muita coisa para fazer, é difícil um carro que vem para cá que não tenha muita coisa para fazer, justamente pelo problema que eu acabei de explicar. E a pessoa tem que se programar para ficar um bom tempo sem o carro, beleza? Mas o serviço fica top. E eu costumo pegar esses carros, fazer vídeos e botar aqui no YouTube para a gente ver como é que funciona o dia a dia de uma oficina mecânica. E justamente, galera, não é nem só para a pessoa ver como é que funciona o dia a dia de uma oficina mecânica, não. É para a pessoa não ser enganada quando precisar de um serviço de mecânica. Bacana? Um grande abraço aí, muito obrigado. Eu vou deixar um abraço aí para os dois inscritos do canal, que é o Antônio Soriano e a Lindésia Alexandrina. Muito obrigado aí, vocês estão sempre comentando aí nos canais, no nosso canal do YouTube aí nas perguntas. Muito obrigado e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí Obrigado.